Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no folho ou no monte eu te adorei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és santo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.